Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como que funciona E também tá testando o novo evento Grafitando que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Então se você gosta desse tipo de conteúdo E quer ficar por diante de todas as novidades Dicas de Free Fire e for novo por aqui Já se inscreve no canal, também deixa um like Que ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas, bora pro vídeo E bom galera, tá aqui então O novo evento Grafitando Então a partir de 9 diamantes você pode estar pegando Alguns itens aí e o evento vai de hoje Dia 26 de outubro até o dia 2 de novembro Então você tem alguns dias aí Pra estar pegando esses itens E nessa edição você pode ganhar os sapatos Coração de amor e beijo do amor E também o pacote tigrão da balada Que é o pacote principal aí Então vamos entrar aqui no evento pra estar testando Então basicamente como que funciona Esse evento aqui, você pode dar um giro aqui Nesse de baixo que já tá liberado Então você gasta 9 diamantes e você pode estar dando um giro Aqui pra ganhar um prêmio aleatório Dessa aba de baixo aqui Se você não quiser nenhum item desse aqui Ou depois que você pegar todos daqui Você pode estar melhorando aqui Nessa rosa Então você vai pagar 9 diamantes pra estar liberando E depois pra você estar girando Vai custar 99 diamantes E se você não quiser depois os itens daqui Eu tiver pego todos Você pode estar melhorando aqui Pra amarelo aqui né Que são os itens principais Então você vai ter que estar gastando 99 diamantes Só pra liberar aqui pra pegar os itens E depois mais 199 Pra dar um giro e tá pegando um dos itens Então vamos começar aqui pela parte de baixo né Vamos girar aqui 9 diamantes Vamos confirmar E vamos ver o que a gente consegue ganhar Primeiramente ganhamos uma caixa Vamos tentar pegar mais outra caixa aqui O tênis apareceu aqui embaixo né Esse sapato, eu gostei desse sapato Então vou pegar ele Provavelmente ele vai vir de último Mas vamos pegando aqui Então mais uma caixa Confirma aqui Aí pegamos o tênis Então coração de amor Então é feminino Eu acho esse tênis né Então vamos girar aqui Mais uma vez Pegar essa caixa temporada 3 E vamos estar melhorando aqui Então 9 diamantes Você consegue melhorar aqui Então agora com 99 diamantes Você pode estar pegando Qualquer um desses itens aqui né É aleatório Então você pode estar girando aqui com 99 Ou você pode estar aqui melhorando Mais 99 Então vamos melhorar E vamos tentar pegar um dos itens principais aqui Então custa 199 diamantes Agora pra gente estar pegando um desses itens Vamos girar aqui Vamos ver se a gente consegue pegar O pacote tigrão da balada aí Ou então a skin da 12zinha né E tá aí então Conseguimos pegar a skin da 12 aí Da 12 nova Então vamos confirmar Agora seriam mais 199 diamantes Pra estar pegando o pacote tigrão da balada Pra estar pegando o tênis Ou se você quiser também Você pode pegar esses itens de baixo Aqui que também tem esse tênis aqui Que é bem legal Então fica aí a dica pra vocês É basicamente é assim que funciona o evento E fica a critério de vocês Se vocês acham que vale a pena Se vocês gostam muito dessa skin aí Pacote do tigrão aí Da balada Se vocês tiverem afim Vocês podem estar pegando Se vocês tiverem diamante também né Então Basicamente é assim que funciona O evento Grafitando aqui no Free Fire Tá aqui então Esse aqui é o tênis Né Que eu peguei lá Do amor Então é o tênis feminino Que eu peguei Por 9 diamantes Também tem as caixas aqui Que eu peguei Caixa de dia das bruxas Aqui que pode estar pegando a skin Vamos abrir As duas aqui Vamos ver que a gente consegue pegar Aí pegamos Uma parte de baixo Aqui de uma skin né Vaso sangrento E um token Então vamos dar ok Vamos ver se a gente consegue pegar Aqui a skin de gelo né Então vamos abrir Só tokens E a skin da 12zinha Então da 12 nova É essa daqui Arara Canindé Então é uma skin aí Até que legal Tem um efeito aí e tal Então acho que vale a pena Ter pego ela Eu queria mesmo o pacote de tigrão Mas Tá bom essa aqui Essa skin também é legal Então vamos colocar Pra mostrar no lobby E Bom galera O vídeo foi esse então Só pra estar mostrando pra vocês Aí como funciona O novo evento Grafitando Tá pegando alguns itens Junto com vocês Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Se vocês vão estar tentando pegar Algum item Desse novo evento Ou não Se vocês gostaram ou não Deixa a opinião de vocês Que é muito importante Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou